E aí gostosa? Sabendo que tu é homem? Meu Deus que diabo é isso Júnior? Eu to fazendo massagem aqui no laranja Que foi maconheiro? Vaza Bagarço da laranja! Júnior macho Vem calhar minha rapinha aqui pra tu Calma a boca Barata? Barata? Me solta Júnior Me calcinha Me calcinha Não, não, não Que matou a laranja ou é de jumento vaginal Música 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 Música